ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é a situação de vocês em 10 cartas. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir qual é a situação de vocês em 10 cartas. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas da manhã até as 19 horas da manhã do Brasil, ok? O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês por estarem aqui mais um dia. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram da promoção. Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Muita gente nova, tá? Bom, o nosso tema de hoje é a situação de vocês em 10 cartas, como eu acabei de falar. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Temos a promoção da palavra-chave, tá? Durante o vídeo todo, vou falar duas ou três palavras-chave. A primeira pessoa que reunir as três palavras e me mandar uma mensagem no WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá bom pessoal? Então fica ligado no vídeo, vale muito a pena você participar, tá bom? Opção número 1, Santa Saracália. Opção número 2, Santa Catarina. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá pessoal? A situação de vocês em 10 cartas. Pra quem já foi casado ou está no casamento, está morando junto, adapte a sua situação. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, estão conhecendo alguém e querem saber a situação de vocês em 10 cartas, tá? Estão conhecendo ou já conhecem. Bom, fizeram a sua escolha? Vamos lá. O número 1, Santa Sara. O número 2, Santa Catarina. O número 3, Santa Bárbara. O número 4, Nossa Senhora Aparecida. O número 3 e 4, pra quem nunca teve nada. O número 1 e 2, pra quem já teve ou está tendo. Canal Enigma do Oriente. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Viva Santa Saracália, a rainha do povo cigano, né pessoal? Lembrando que antes de começar o vídeo, os baralhos são sempre preparados. Todos os decks são preparados, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Por isso que eu não tenho a necessidade de ficar embaralhando, perdendo tempo. Esse é o único objetivo. Canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Santa Saracália. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bom, porque tá apertadinho aqui hoje. Deixinho acerta aqui. O ângulo. Pronto. Agora vai ter espaço aqui pra mim. Pra você que escolheu a opção número 1 da Santa Saracália, a situação de vocês em 10 cartas. Vamos lá, pessoal? Metaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos desvendar a situação de vocês em 10 cartas. O canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Muita gente participando do canal. Muita gente ajudando o crescimento do canal. Ajudando o desenvolvimento do canal. E isso é maravilhoso pra todos nós. Ok? Vamos lá, pessoal. A situação de vocês em 10 cartas. Bom, tiramos aqui. Vamos acertar aqui. A situação de vocês em 10 cartas. Quem tá gostando do canal aí, coloque nos comentários. Por favor. Tudo arrumadinho. Perfeito. Ó, está faltando uma coisa no cenário hoje. Quem perceber vai ganhar 5 respostas. A primeira pessoa que falar o que que está faltando, o que que está diferente no cenário, tá? Vai ganhar. Vai ganhar 5 respostas. Tem a ver com o que você está vendo aqui agora. Quem souber vai ganhar 5 perguntas respondidas. A primeira pessoa, tá bom? Vamos lá, então. A situação de vocês em 10 cartas da opção número 1 da Santa Sara Kali. Bom, a situação de vocês aqui está envolvendo a seguinte questão, pessoal. Eu vejo que haverá um equilíbrio na relação de vocês, tá? Entre você e essa pessoa que você gosta. Haverá um equilíbrio forte. Chegou um momento na sua vida que você vai ter uma situação realmente equilibrada. Eu vejo aqui as coisas acontecendo em relação a você, alguém, uma pessoa que você gosta, aonde você vai ter que fazer uma escolha, tá? Sua vida agora entra numa energia de equilíbrio, numa energia que pede que você seja racional para você tomar decisões, tá bom? Para quem está com processo na justiça, com certeza você vai ganhar uma movimentação muito favorável para você para ganhar algum tipo de ação que esteja na justiça, tá? Eu vejo você iniciando ciclos, ciclos de sucesso, de estabilidade. Chegou o momento de você conseguir equilibrar a sua vida, tá? Entre você e essa pessoa, vocês têm uma conexão de outras vidas. Por isso que vocês estão sempre, sempre um ao lado do outro e não conseguem se desligar. Para quem está separado, haverá uma nova oportunidade para você e essa pessoa se equilibrarem. Para quem está junto, seu relacionamento não vai acabar, tá, gente? É um relacionamento carme que passa, sim, por altos e baixos, mas vocês realmente vão sempre arrumar um jeitinho desse relacionamento ficar cada vez melhor. Eu vejo o renascimento do amor, mais amor ainda para vocês, e vejo você tomando uma atitude certa para alcançar o seu objetivo no seu relacionamento. Para quem está com essa pessoa, seu casamento ou você que está morando junto, há tendência você permanecer com essa pessoa. Pode perder o medo aí de separação, de afastamento, porque não vai ter para quem está junto. Pelo contrário, seu relacionamento vai passar por um equilíbrio aí, tá? Mas eu vejo que você está com medo que possa ter alguém atrapalhando a vida de vocês, você pode estar com medo por algum erro, algum deslize que você cometeu aí, tem medo que a pessoa descubra, mas aqui está falando que a espiritualidade vai te dar mais uma chance e não vai haver a finalização. Tire esse sentimento de culpa de você que está vendo esse vídeo, por algum vacilo que você possa ter dado, alguma coisa que você possa ter feito, não vai ser descoberto, seu relacionamento vai continuar tranquilo, para quem está junto que eu estou falando, tá, gente? Haverá uma estabilidade ainda maior, só que aqui a espiritualidade pede para você não errar de novo, tá bom? Você está tendo uma nova oportunidade de corrigir o seu erro. Seu relacionamento vai continuar e você vai ter a chance de manter a felicidade de vocês aí. Vem sucesso, estabilidade para você, não vai haver separação com a pessoa que você gosta, sua vida financeira vai entrar no período de estabilidade, causa na justiça serão ganhas aí, tá? Eu vejo você realmente conseguindo muitos objetivos aí que estão na sua mente. Sobre a sua vida amorosa, você vai ficar bem com a pessoa que você ama. Vão entrar num período aí de declarações, um período de afirmações amorosas ainda mais forte. A espiritualidade só fala para você que se você errar de novo, você não vai ter mais chances. Portanto, dê atenção à pessoa que você ama, se dedique, tá? E viva o amor. Quem nunca errou, né? Entendedores entenderão. Essa mensagem foi para determinadas pessoas que estão casadas ou casadas ainda. Para você que está solteiro ou solteira, tá? Houve um afastamento. A justiça vai ser feita. Santa Saracá lhe fala que a justiça será feita na sua vida e a pessoa vai acordar, né? Eu vejo aqui uma reconciliação para você. Eu vejo aqui também a oportunidade de você ter um novo amor, se assim você quiser. O que que fala aqui? Momentos felizes vão vir para você. Embora você vai ter que decidir entre o novo e o velho, tá? Porque realmente, você tem hora que quer a pessoa do passado, mas tem momento que você deseja ter um novo amor. Então, por isso que nenhum dos dois acontece ainda, porque você não sabe o que você quer. Assim que você definir na sua mente o que você realmente quer, as coisas vão renascer para você e você vai conseguir, sim, uma nova oportunidade no lado amoroso, tá? Para uma nova pessoa, ou você vai conseguir a capacidade de resolver qualquer obstáculo relacionado ao amor antigo. Ou seja, só depende de você para você corrigir a sua energia em relação à sua vida amorosa. Você tem que sair do muro e saber, sim, o que que você deseja, tá? Eu vejo aqui que teve pessoas que foram traídas, de uma certa forma. Tem vários tipos de traição, tá? E aí você tem que escolher se você vai perdoar para você seguir com o velho, ou se você vai realmente deixar para lá e vai seguir o novo, entendeu? Quando você definir isso, você vai parar de carregar o mundo nas costas. Por quê? O fato de você estar em cima do muro sem saber o que fazer, só faz com que você fique parada ou parado carregando o mundo nas costas. Por isso que sua vida não anda, entendeu? Com isso, você fica perdendo oportunidades novas com pessoas maravilhosas aí. Você deixa de viver e a energia ruim fica só ao seu lado. Então, a espiritualidade, através da Santa Sara Kali, pede para você sair de cima do muro para você começar a ter as suas vitórias. Ficar reclamando não vai adiantar nada. Tenha uma energia de sucesso, de concretização, de felicidade, de transformação te esperando. Basta você se decidir para que chegue até você. O melhor para a sua vida amorosa ainda está por vir. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida amorosa aí, tá? Eu vejo aí possibilidade boas para você ter um relacionamento bom, dependente com quem seja, com o novo ou com o velho. Você só não pode ficar em cima do muro e querer duas coisas ou três coisas. Tem gente aí que quer duas, três coisas ao mesmo tempo. Aí isso não vai acontecer. Assim que você se decidir, o Cavaleiro de Copas vai trazer para você o amor. Uma pessoa realmente boa para os seus caminhos, uma pessoa para te valorizar, que vem ofertando amor. Seja ela nova ou seja ela velha, depende de você, depende da sua decisão. Se você quer viver uma vida amorosa, para quem está solteiro, que eu estou falando, você vai ter que fazer a sua escolha para você realmente sair dessa energia de paradês e de dúvidas. É o recado da rainha do povo cigano, a poderosa Santa Saracali, que eu a amo muito, gente. Viva o povo cigano, viva a Santa Saracali. Que toda a energia do povo cigano possa estar com você que está vendo esse vídeo. Gostou? Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus objetivos. Peça com fé que a Santa Saracali vai te dar. A palavra premiada é copo. Entenda bem que a Santa Saracali vai te ajudar. Já falei a palavra premiada de hoje, hein? Uma delas é copo. Não esquece. Santa Saracali. Se não combinou com você, assista a opção 2 também, que serve para as pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa ou estão tendo relacionamento com essa pessoa. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Tá bom, pessoal? Resposta dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não esquece. Ok? Temos aí hoje a palavra-chave. Vão ser três palavras-chave, tá? Você vai juntar as três palavras e quem mandar uma mensagem no WhatsApp sendo a primeira pessoa vai ganhar a sua resposta. Teve uma ganhadora que vai ser respondida hoje. Está lá no comentário do vídeo de ontem. É só você ir lá para ver, tá bom? Canal Enigma do Oriente sempre fazendo coisas diferentes aqui para agradar as pessoas, tá bom? Opção 2, Santa Catarina. Essa santa maravilhosa. Vamos ver a situação de vocês em 10 cartas. A sua situação em 10 cartas, tá? Mentaliza aí e vamos ver a sua situação em 10 cartas. Opa, a carta caiu. Deixa eu pegar aqui. Lembrando que todos os decks são preparados antes de cada gravação dos vídeos. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade quando você faz as coisas com amor. Quem está gostando do canal? Cadê os novos inscritos? Cadê os inscritos antigos? Vamos compartilhar esse vídeo, tá gente? Para ajudar mais pessoas. Vamos deixar o seu like. Deixe nos comentários o que você está achando do vídeo. Viva Santa Catarina, para quem ainda está no relacionamento com essa pessoa, ou já morou junto com essa pessoa. Opção 2 é essa. Viva Santa Catarina. A situação, sua situação em 10 cartas. Vamos ver? Vamos descobrir a sua situação. Você que está vendo esse vídeo agora. Quem está gostando do canal? Quem está gostando do canal, fala para mim. Deixe nos comentários. E o cenário novo, vocês estão gostando? A situação de vocês em 10 cartas. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Bom, vamos lá, deixa eu acertar aqui que ficou tortinho. Como todo cigano, sou detalhista, né? Perfeito, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Santa Catarina, opção número 2. A situação de vocês em 10 cartas. Pessoal, muitos de vocês aqui, eu vou falar para quem está no relacionamento ainda, tá? Eu vejo que você tem que curar o seu coração, para que você viva esse amor de uma forma plena, tá? É isso mesmo, curar. Para você que está com essa pessoa aí. Você tem que realmente ter perdoado, ou você perdoa de vez para você ganhar um equilíbrio na sua relação, ou fica difícil. Por quê? Tem sempre um fantasma na sua mente com medo que a pessoa possa fazer de novo alguma coisa. Aqui, ou é você que está casado aqui, está com o desejo de outra pessoa, ou já esteve, ou a pessoa que você tem te traiu. Então você perdoou por perdoar, mas ainda agarrega isso dentro de você. Então, o que é falado aqui? Sua situação tem amor, tá? Se você quer esse envolvimento, você tem que perdoar de vez. Tem que curar o coração para você poder viver um bom relacionamento. E não um relacionamento com a sua mente aí, que a sua mente está querendo realmente te enganar. Essa pessoa aqui é uma pessoa leal a você, tá? Essa pessoa é leal, por mais que ela possa ter errado aí, hoje, essa pessoa é leal, sabe o que quer, te deseja cada vez mais. E para que vocês possam, sim, ficar no relacionamento sério, sério, continuar esse relacionamento, basta você curar o seu coração. Essa pessoa te ama, não tenha dúvidas. Você é a pessoa que está no coração desse ser humano. Esse relacionamento tem amizade, tem amor. É uma relação que vai ser mais sólida ainda assim que você tomar algum tipo de decisão com você mesmo, tá? Vem felicidades, você vai ter felicidade com essa pessoa cada vez mais. Você tem que saber o que é que você deseja. Muitos de vocês pensaram até em sair dessa relação ou estão pensando em sair dessa relação, tá? Por causa do novo, por causa de uma outra situação aí que pode ter aparecido para vocês aí. Ou vocês estão achando que a pessoa que está com você está com uma outra pessoa. Bom, adapte a sua situação. Aqui fala para você o seguinte. Você vai, sim, viver uma aliança com essa pessoa que você está. Só fala para você pensar bastante no que você quer, entendeu? Se é você que é a pessoa que gosta de outra, tome logo a sua decisão. Se você acha que a sua pessoa tem alguém, seu marido ou sua esposa tem alguém, aqui pede para você ter uma conversa para poder resgatar o relacionamento de vocês. Porque senão, realmente vai ter uma finalização, tá? Aqui fala também que seus planos vão dar certo. Então, seja lá o que você está pensando, você vai conseguir o seu objetivo aí, tá? Só pede para você agir com a razão, agir com a honestidade, tá bom? Quando a gente age com a honestidade, você tende a trazer, fazer sempre a melhor escolha. Aqui fala de uma renovação que você vai ter na sua vida. Muitos de vocês, como eu estou falando, estão querendo deixar o passado para trás. Estão querendo o novo. Ou você vai deixar uma situação do passado que te fez mal para trás, ou você vai deixar realmente seu casamento para trás e você vai viver uma nova aventura com uma pessoa que você está conhecendo. Bom, para você que está afastado do seu amor, haverá uma reconciliação. Só que é uma reconciliação que vai realmente fazer vocês ficarem, viverem um relacionamento sério. Não é aquela reconciliação que vai e volta, vai e volta, não. Se a pessoa volta de vez para ficar, para te assumir, tá? Se a pessoa volta demonstrando sentimento porque sentiu muita sua falta. E essa pessoa volta sendo leal a você, sendo uma pessoa fiel. Volta porque existe amor, volta porque descobriu a sua importância. Logo, logo, você que está vendo esse vídeo vai estar no relacionamento sério. Tem gente que vai noivar, casar e tem gente que já vai morar junto direto com essa pessoa, tá, gente? Isso acontece em uma velocidade média, não demora muito, tá bom? Essa pessoa aqui vem querendo um relacionamento sério com muita atração física. Se ela estiver com alguém, aonde for que esteja, vai finalizar para iniciar um ciclo com você. Vem ofertando amor, vem se dedicando, vem demonstrando desejo, vem demonstrando vontade de ficar com você. Muita paixão. Muitos de vocês vão até ouvir palavras de desculpas desse ser humano aí. Essa pessoa vem e vem com vontade, tá? As coisas estão no caminho certo para você ter essa pessoa do seu lado. Você está fazendo tudo certinho. Seus planejamentos vão acontecer da forma que você deseja. Aqui só pede sempre para você ser honesta com você mesmo, para que você possa colher os frutos do que a espiritualidade está trazendo para você. Gente, aqui é concretização de objetivos, tá? Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor. Por isso que agora essa pessoa volta, porque não consegue deixar você para trás. Sua energia é sensacional. Você é especial para esse ser humano, tá bom? Vamos agora para a opção número 3. Essa foi a opção 2 da Santa Catarina. Sensacional, né gente? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9h às 19h, tá bom? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Temos uma promoção que eu fiz aí para ajudar vocês, tá gente? Aonde eu falo palavras premiadas durante o vídeo. Já falei uma, vou falar mais duas palavras ainda hoje, tá bom? Então preste atenção no vídeo. A primeira pessoa que ouvir essa palavra e completar as palavras, aliás, e mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar suas 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. E hoje, particularmente hoje, estava faltando alguma coisa no cenário, tá bom? A primeira pessoa que me falar o que está faltando no cenário, vai ganhar 5 respostas também. Tem que estar inscrito no canal e compartilhar o vídeo, tá gente? Vamos agora, ah, deixe o seu nome para a corrente de oração da Santa Catarina e o nome da pessoa que você gosta, tá bom? Deixe agora, agora, nos comentários o que você acha do nosso canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva, tá bom? Opção 3 é a Santa Bárbara, essa santa maravilhosa que eu adoro, tá bom? Vamos agora para a opção da Santa Bárbara. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, a sua situação em 10 cartas. Mentaliza a sua vida e vamos ver. A sua situação em 10 cartas. A segunda palavra premiada é... A primeira palavra eu já falei. A segunda palavra vai ser... Cheio. Ouviram? A segunda palavra é cheio. Viva Santa Bárbara! A situação de vocês em 10 cartas. Vamos ver com a Santa Bárbara a situação de vocês em 10 cartas. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, alguém que você está conhecendo, tá? Adapte a sua situação ou alguém que você já conhece. Se falar de amor, né? Situação de vocês em 10 cartas. A sua situação em 10 cartas. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, já tiramos aqui as cartas. Vamos ver agora a sua situação em 10 cartas. Bom, começamos com a carta da morte. O que a carta da morte fala, tá? A sua vida agora, você vai iniciar um novo ciclo, uma nova etapa na sua vida. Você já sofreu muito, você já passou por muita dificuldade. E agora chegou o momento de você começar a colher os frutos na sua vida, tá? Eu vejo aqui nos seus caminhos muita paixão, muito desejo, muita alegria. Eu vejo que agora a sua vida, por que a sua vida vai ter essa evolução agora? Porque você está mais autoconfiante, você está mais decidida ou decidida. A sua energia hoje é uma energia contagiante. Você não fica mais reclamando da vida. A maioria das pessoas que escolheram essa opção são pessoas que estão mais equilibradas. E o equilíbrio faz com que você consiga atrair boas energias pra você. Então, pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que a sua energia hoje, hoje é a energia de plenitude, a energia de felicidade. Ou seja, você vai entrar num período de realizações, de objetivos, sucesso, momentos felizes estão vindo pra você aí. Na área do amor, a pessoa que você quer, você vai ter. Pode ter certeza. Por que isso? porque a pessoa vem com uma nova oportunidade na sua vida pra trazer pra você uma estabilidade, um resgate. Essa pessoa, você já conhece ela de outras vidas. E essa pessoa vem fazendo a diferença pra você. Você agora está entrando num período na sua vida onde você vai, sim, atingir seus objetivos. não aceite coisa diferente. Essa amizade que você está tendo vai virar amor. Vai ter carinho, vai ter atenção, vai virar sim um amor, se assim você quiser. Tem total possibilidade de vocês terem um relacionamento sério. Por quê? Vocês já se conhecem de outras vidas. Pagem de copas fala pra gente, gente, que você e essa pessoa vão ter um começo criativo. Vocês têm uma sincronia muito forte, tá? E isso vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais ligados. Pra muitos de vocês, essa pessoa é mais nova do que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa boa, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que está vindo na sua vida pra trazer aquele espírito jovem, aquele espírito de alegria, aquele espírito de felicidade. Essa pessoa vem trazendo novidade pra você. Essa pessoa vem trazendo pra você prosperidade, seja no amor, seja financeira. A energia dessa pessoa vai te completar. Com isso, vocês vão formar um casal maravilhoso. Vai virar um relacionamento, sim. Existe atração de ambas as partes. Aqui vai ser resolvido rápido essa situação de vocês, tá? Muita carta de sucesso falando que você e essa pessoa vão sim um renovar a vida do outro, tá? E com isso, vocês vão deixar o passado realmente pra trás. Essa pessoa está vindo no seu caminho, gente. Pra te trazer alegria, pra te dar aquilo que você não teve até hoje. Então, tenha coragem pra tomar atitude. A sua decisão vai ser muito importante pra você dar essa grande virada na sua vida. Essa tiragem número 3 da Santa Bárbara foi muito importante porque você que escolheu essa opção aqui, você vai renovar a sua vida de uma maneira especial. Você vai atingir seus objetivos em muito pouco tempo. Você iniciou um ciclo maravilhoso nesse mês. Agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor, tá? Entenda de uma vez por todas que você veio pra fazer a diferença. Que a Santa Bárbara abençoe você hoje, amanhã e sempre. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome da pessoa que você gosta. Se não combinou com você, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntas, tá? Preço promocional, resposta dada na gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está aí na tela, tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque o seu nome aí. Participe também da palavra premiada, pessoal. A palavra premiada são três palavras que eu falo durante o decorrer do vídeo. Tem dia que são três, tem dia que são duas. Aí você tem que assistir o vídeo todo pra saber. A primeira pessoa que completar as palavras e me mandar pelo WhatsApp vai ganhar cinco respostas. simplesmente é isso. Tem que estar inscrito no canal, hein? Se não estiver inscrito no canal, aí realmente fica difícil. Aí não ganha. Opção quatro, Nossa Senhora Aparecida, a sua situação em dez cartas. Mentaliza a sua energia. Lembrando que a opção quatro são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano. somos do canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Lembrando que todos os decks, todas as cartas são preparadas antes das nossas tiragens, tá bom? Viva Nossa Senhora Aparecida que abençoe a sua vida hoje e amanhã e sempre. Eu a amo. Salve Nossa Senhora Aparecida. Que energia maravilhosa. se sua situação em dez cartas. Traz a sua energia pra cá e vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Esse é o momento. Quem ama o canal, quem gosta do canal, coloque nos comentários aí. Quem já se positivou através do canal, é... O canal Enigma do Oriente ensinando você a ser positivo, ser positiva. Todas as pessoas que estão vendo o meu vídeo, vocês podem tudo. Basta vocês serem determinados e acreditar no seu potencial. Bom, opção número quatro, sua situação em dez cartas. Gente, aqui a sua situação, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, se for falar de amor, tá? Bom, a sua situação em dez cartas começamos da seguinte maneira. Você é uma pessoa que está com uma certa ferida no coração. Parece que você se separou de alguma situação, de alguém aí e isso trouxe pra você sofrimento. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Vai ficar nessa ou vai querer realmente mudar a sua vida? é o que a espiritualidade está te dizendo. Se você ficar da forma que você está, você não vai conseguir seus objetivos, tá? O momento é de você tirar suas dúvidas e correr atrás do que você mais quer. Criar a possibilidade de você viver uma vida feliz com a pessoa que você quer ou com uma nova pessoa. ficar sofrendo está por fora, tá bom? Entenda de uma vez por todas. Tem uma pessoa que está apaixonada por você. Essa pessoa, você nunca teve nada com ela. Essa pessoa te deseja, tá? Está apaixonada ou apaixonado. Adapte a sua situação. Essa pessoa te deseja e vai agir com rapidez. Basta você dar um sinalzinho que essa pessoa vai querer você. Veja que você tem nos seus caminhos uma relação pessoal que você vai conseguir. Você vai conseguir aquilo que você quer. Vem sucesso. A energia está maravilhosa para você alcançar os seus objetivos. Basta você parar de sofrer por passado. Siga a sua vida para frente que você vai conseguir tirar todos os espinhos do seu caminho e você vai ser feliz. A roda da fortuna. Uma hora você está embaixo e outra hora você está em cima. E agora, meu amor, meu amor, meu amigo, você está indo para a parte de cima da roda. Agora você só não vai ser feliz se você não quiser. Tá bom? É o que eu posso te dizer através da espiritualidade. Você tem luz. Você nasceu para ter uma família. Você nasceu. Você é especial. Você tem um dom. Você é uma pessoa forte. Existe uma pessoa que vai se comunicar com você. Vai querer fazer um convite para você. E é uma oportunidade boa para você ir adiante. Tudo o que você planeja na sua vida só depende de você para acontecer. Corte, elimine tudo aquilo que te faz mal. Abra os braços para tudo aquilo que te faz bem. Você vai ser feliz. Quem acredita nisso coloque nos comentários. Vem aí um encontro amoroso com uma pessoa nova nos seus caminhos que vai te deixar muito feliz. Vem uma pessoa demonstrando muito desejo por você querendo ter uma harmonia querendo ter momentos com você. E desses momentos pode surgir o seu grande amor. Então abra o seu coração para o novo. Não fique sofrendo por ninguém. Tem gente que gosta de você te observa só precisa de um sinal da sua parte para o seu poder trazer o sucesso trazer alegrias para a sua vida. Tá bom? você nasceu para ser feliz você nasceu para viver uma vida com amor uma vida ao lado de alguém uma vida com estabilidade só depende de você. Cuida da sua mente que seu único inimigo é sua mente. A única coisa que pode se derrubar aqui são seus pensamentos. Então seja positiva ou seja positiva. Participe das nossas promoções deixe o seu like ative o sininho se inscreva a palavra premiada eu já falei as duas palavras hoje a primeira pessoa que completar a palavra premiada vai ganhar. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome participe do nosso canal e compartilhe esse vídeo de gratidão.